Vocês conhecem, eu creio que já conhecem, o tal do Brasil Paralelo. Vira e mexe, cai na mão de vocês aí, mesmo os que não frequentam muito canais, esse material do Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo é uma produtora cujos proprietários são gaúchos e que tem como objetivo a divulgação de material conservador no Brasil. Bem, não se trata de material conservador, se trata de material de deturpação sociológica e histórica, e também filosófica. Tudo o que eles produzem é de um viés conservador tão exagerado que eles acabam falsificando elementos consensuais no âmbito acadêmico. Então, não creio, não creio mesmo, gente, que haja alguma utilidade no Brasil desse tipo de produção. Um país como os Estados Unidos suportam uma produção de extrema direita falsificadora, porque você tem uma escolarização muito alta no país. Mas o Brasil, carente de escolas, carente de boa educação, com uma população universitária muito pequena, ter uma produtora conservadora que deturpa a história, que deturpa a sociologia, é alguma coisa que beira o perigo. Porque não se trata de um contraponto, se trata de algo que pode se transformar na própria formação do brasileiro. E aí você vai ter uma geração de inergúminos, de idiotas. Vejam só, o que eu quero dizer? Eu não estou dizendo aqui, aqui deixo bem claro, hein, gente. Não estou dizendo aqui que produção de esquerda é boa. Vocês viram aquele dia ali, né? Da Rita Von Cabrita. A Rita Von Cabrita é um inergúmino. É um inergúmino aproveitador. Põe uma peruca e acha que pode falar de Paulo Freire, fala tudo errado e fica por isso mesmo. E pago por produtoras, por editoras. Então, calma lá, né? Eu não estou dizendo que a esquerda é santinha e nós devemos educar pela esquerda. O que eu estou dizendo é outra coisa. O que eu estou dizendo é que a falsificação que este Brasil paralelo faz, ele está agora, né, dando um passo, essa falsificação está dando um passo na direção de uma intenção que me parece extremamente perigosa. No caso brasileiro, perigosa. Nós não temos um país escolarizado para aguentar isto. Vai gerar, né? E o que eles estão fazendo que eu estou aí preocupado? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Sobre o que eles estão fazendo agora. Bem, antes disso, então, eu peço que você dê o like no vídeo, que você faça os comentários na parte fixa. não esqueça de assinar o canal, né? Se inscrever no canal e trazer outros para se inscrever no canal. Agora, se você quer crescer, se você quer se desenvolver, aí você tem que ir no Telegram, no grupo do canal. Você vai se espantar com o crescimento que você vai ter, tá? Então, procura no Telegram o grupo do canal e se inscreva também no nosso Twitter, arroba Guiraldeli, tá? Então tá, dá o like e vamos continuar. Olha, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. Há dois projetos do Brasil Paralelo que são realmente perigosos. Um deles é o de fazer contato com todas as lideranças de favela que se propõem a propagar no interior das favelas o empreendedorismo. Olha só, né? Aí a ideologia pura mesmo, né? É dar bolsas para que a pessoa possa assistir o Brasil Paralelo através desses arautos do conservadorismo, através do empreendedorismo dentro de cada favela. Então, eles têm uma lista de favelas onde há pessoas que são tidas como empreendedores que são nada. São divulgadores ideológicos do empreendedorismo que é uma tese puramente ideológica liberal e que não tem a ver com a favela, né? Empreendedorismo. Já a própria classe média não consegue tendo com apoio o Sebrae e etc. Você imagina a favela. Bom, o outro caso é o mesmo Brasil Paralelo com o mesmo sistema de bolsas, né? dando bolsas indiscriminadamente para favelas específicas. E aí eles estão querendo entrar em Paraisópolis, em essas grandes favelas. E aí o objetivo é, claro, não é promover empreendedorismo, não. Aí o objetivo é promover educação familiar em torno de valores conservadores. Em outras palavras, nos dois casos é criar o pobre de direita. Sim! Criar o pobre de direita é criar o cara com valores que fazem com que ele trabalhe uma vida toda contra ele mesmo. Uma vida toda solapando as próprias iniciativas da comunidade. o pobre de direita. É exatamente isso que eles querem produzir. Bom, agora eu pergunto para você. Por que é que a esquerda se cala? Você pode me falar não, a esquerda não se cala. Como é que não se cala? Se a direita faz isso e se você vê a qualidade gráfica, técnica, dos vídeos do Brasil Paralelo, você fica espantado. É coisa, do ponto de vista técnico, muito bom. O conteúdo é que é errado. Agora, por que a esquerda nunca se preocupou em produzir isso? Porque se você vê o conteúdo que a esquerda se preocupa em produzir, você fica muito bravo. Só vou dar um exemplo. o que o governo Lula fez durante quatro anos e depois mais quatro dentro daquela porcaria chamada TV Brasil. Pagou o Nacife, que é um jornalista que o Maynard diz, que é um jornalista que fazia chantagem. Não sou eu que digo, foi o Maynard que diz. E, de acordo com o Maynard, o Frias, o dono da Folha de São Paulo, demitiu o Nacife por isso. E o problema é que quando o Maynard falou isso, o dono da Folha de São Paulo, o Otávio Frias, estava vivo e não desmentiu o Maynard. E o Nacife nunca mais conseguiu emprego em empresa nenhuma, o que mostra que realmente as pessoas estavam sabendo que ele fazia chantagem. Então, ele não é um cara honesto, o Nacife. Aí ele vai para a TV Brasil através de um alto salário e através de uma empresa dele que entra na TV Brasil sem licitação. Para fazer o quê? Nada. Nada. Ainda bem que não fez nada porque se fizesse saia pior. Agora, o que é a TV Brasil? Você consegue assistir aquilo? Você não consegue. E a TV dos Trabalhadores, a TVT? Você consegue assistir aquilo? Raramente. Então, como é que pode um partido que dos anos 70 para os anos 80 foi criado em cima do melhor marketing e dos melhores vídeos se transformar nesta porcaria que se transformou hoje que não tem um intelectual para ter ideia boa lá dentro? Hã? Porque os programas de televisão do PT são horríveis. e o conteúdo da TV Brasil na mão do PT é o mesmo lixo que é hoje. Não muda. É um padrão da TV Cultura piorada. Os caras querem fazer aulinha didática ou querem recuperar uma forma de trabalhar que é extremamente militante e um pouco rançosa em termos de anos 60. Agora, se eu falar para mim, o Brasil não tem tradição de produção educativa em TV estatal. O quê? O Brasil é premiado internacionalmente anos após anos através da TV Cultura de São Paulo quando ela não era este lixo que está aí na mão do Dória, que virou plataforma para poder divulgar pessimismo e vagabundice dele. quando não era isso, TV Cultura ganhava prêmio atrás de prêmio. Castelo Raquimbum, desde o tempo da... Sem contar que a Rede Globo também tem experiência nisso. Afinal de contas, o Vila Sésimo Internacional teve apoio do Vila Sésimo Nacional. Então, há um... Meu Deus do céu, né? O Brasil, em termos de TV, é uma das primeiras do mundo de produção cultural. Então, só as minisséries que a Globo fez, né? Sempre... Agora, por que é que quando vira estatal, em termos de, né? Em termos de ter um governo de esquerda, esse governo fica mais preocupado em brigar com a Rede Globo, fica mais preocupado em dizer que tem que ter um marco regulatório nas comunicações e não se preocupa em fazer um conteúdo bem feito, né? Para educar a população em valores verdadeiros e não deixar um Brasil paralelo entrar para educar a população em valores falsos e informações falsas. Se você faz um documentário sobre o Paulo Freire como eles fizeram, né? É copiar a coisa que Olavo de Carvalho e o Pondê dizem, ou seja, coisas erradas. Agora, você vai na esquerda, você tem o quê? Uma Rita Vão Cabrita? Não dá. Então, será que não é possível, gente, criar, né? Criar dentro da esquerda alguma coisa útil? Será que sempre tem que ser a porcaria? Eu não consigo me conformar, porque não era assim no passado. Não era. Quantas e quantas vezes nós tivemos aí, né? Produções orientadas pela esquerda, ou na TV estatal, ou na propaganda política e tal, que era de primeira linha. Perdeu a mão? Por que que perdeu a mão? Você veja só, veja só, né? o Haddad tinha um programa de entrevistas. Eu não conseguia ver aquilo. Era muito chato, por quê? Porque ele convidava pessoas que falavam aquilo que ele queria ouvir. Então, sabe, não dá, não dá, não dá, não tem condição, é muita burrice para pouca gente. chiquei. Mas, enquanto a burrice na esquerda continua, o Brasil paralelo está aí, está avançando, avançando, vai criar o pobre de direita, mas vai criar pior, que é o pobre de direita emburrecido pela informação errada. O cara vai crescer achando que Paulo Freire é bandido, que Paulo Freire educa todo mundo em sexo e drogas, vai crescer achando que a revolução de 64 ou o golpe de 64 foi contra os comunistas, porque vinha uma revolução comunista, sabe, vai crescer como um tonto, como um tonto, se descuidar, meu amigo, vai crescer achando essas coisas que o Bolsonaro acha, que índio quer vir para a cidade e largar tudo, né, que a melhor coisa é integrar o índio ou então, né, integrar o índio significa entregar a terra dele para as multinacionais, vai crescer assim, vai crescer tonto, vai crescer um cara, não um cara só de direita, vai crescer um cara burro. Então, não, não, é, você veja só que o, o conteúdo desse, desse canal, Brasil Paralelo, né, é alguma coisa orientada pelo Olavo e agora quer ser orientado pelo Pondê. Ora, o Olavo achava aquela, que a terra era plana, e o Pondê não sabe, o Pondê não sabe, a noção de gravidade, quer dizer, o que, como que o cara entrou na universidade, esse tal de Pondê, se ele não sabe a noção de gravidade? Ele escreveu na Folha de São Paulo, ele escreveu na Folha de São Paulo que o gordo caía mais depressa que o magro, pois avisaram ele lá, ele foi tirar. como que pode? Isso é de uma burrice extrema. E esses caras vão orientar o Brasil Paralelo para criar o pobre de direita, burro, e nós, da esquerda, não fazemos nada. Não fazemos. Não temos um pingo de criatividade. E o que é pior, eu não tenho um tostão furado para fazer as coisas, mas os deputados têm, porque o PT é o segundo partido maior e, sendo assim, ele tem um fundo partidário enorme. Não poderia o partido ter produção cultural, mas não tem. Por quê? Porque não tem mais intelectuais, tem só a gente falando abobrinha. E os poucos que são mais inteligentes são logo afastados, são logo empurrados para fora. Então, nós vamos amargar, gente, se a gente não começar a pensar rapidamente num confronto com esse Brasil Paralelo, nós vamos amargar daqui uns dias de ver uma garotada completamente imbecilizada, gente. Não é uma garotada, não é o pobre de direita, não, é o burro de direita. Esse é o problema. É o burro de direita. Daqui a pouco, meu amigo, você vai ter aí gente dizendo que a série Round 6 é sobre socialismo. Por quê? Porque o Kim Kataguiri disse isso. Entendeu? Então, esse tipo de burrice que não pode mais no Brasil. Não pode, gente. Não tem condições. O Brasil não tem uma escola que possa peitar isso. Então, tudo que vem, você tem uma ideia aqui. Professor, faz um vídeo sobre isso. Professor, faz um vídeo sobre aquilo. professor, eu tive uma aula sobre isso, mas eu quero um vídeo. Mas eu falo, vem cá, vocês não têm que ficar pedindo vídeo para mim, vocês têm que procurar os livros e lerem os livros. O cara não quer mais ler, ele quer vídeo, vídeo e vídeo. E ele quer tudo em cinco minutos, dois minutos, três minutos, para ele resolver o problema da vida dele. Se os caras do nosso canal estão assim, você imagina esses caras que o Brasil Paralelo quer atingir para se transformar eles em pobres de direita. O cara, agora, se já não bastasse as igrejas evangélicas querer educar esse povo na burrice, agora vem essa produção com dinheiro sofisticado para deitar e enrolar. O que a esquerda vai fazer? Vai fazer nada. Será que a esquerda vai ficar fazendo? Ela vai ficar gritando Lula 22. É isso que a esquerda vai fazer através do quê? Através de canal de bandido. Através de canal de bandido. O canal que deturpa mais que o Brasil Paralelo, que é aquele 247. E os apaniguados, os bandidinhos, tipo cabrito, bagulho bochecha, essas coisinhas. Então, nós precisamos começar a pensar seriamente, começar a pensar seriamente numa esquerda que seja reflexiva, que tenha como meta a verdade, que tenha como parâmetro o saber acadêmico. Jogar fora os Rita vão cabrita e enfrentar o Brasil Paralelo em condições de igual para igual. Para isso, é preciso dinheiro, gente. É preciso que as pessoas que têm uma boa reflexão e que têm acesso a financiamentos possam fazer isso. o PT teve aí quase 20 anos no poder e não fez a TV Brasil funcionar como uma TV educativa de massa. E é isso que a gente precisa corrigir. Está triste isso, gente. Está triste. Está triste ver o Brasil assim. Daqui a pouco a gente volta. 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 A gente volta.